Mas é rapidinho, Maurício, você tá vendendo um carro, eu fiquei sabendo, você tá vendendo um carro bom aqui, tudo bem? Tudo jóia, uma classe A. Pera um pouquinho, deixa eu mostrar a classe A. Vamos lá, dá a volta aqui. Pode falar do carro, vai. Uma classe A 99, 160, maravilhosa, completíssima. E hoje eu tenho uma oferta nessa classe A aí. Hoje eu vou fazer ela de 24,5. Por quanto? Por quanto você quer hoje? 24,5? 24 mil que ele ganha em 10 minutos, manda. Pode ligar, aliás faço 23,800 hoje. 23,086, olha, Maurício é bom de negócio, então vamos anotar o telefone da loja. Ponto certo automóveis, manda. 6472-7227. Peço o telefone. 6472-7227. Se ele ligar agora em 10 minutos, se dá uma chorada, eu fecho seu carro, pedi um desconto, porque viu ao vivo, o que dá pra fazer? Vem pra cá que ainda ganha transferência grátis, só hoje. Obrigado, bons negócios pra você, viu? Bom, condições especiais você tem que aproveitar. Lembrando, hein, é endereço pra você que ia trazer a família aqui. 225, olha, saída 225 da Dutra, aqui no estacionamento do Internacional Shopping de Guarulhos. É isso mesmo, saída 225 da Dutra. Fácil, fácil de chegar. Apoio WebMotors, o site do carro, o ABN, a Imoré, a ABN, em Robank, a Imoré, financiamento, se você quer trocar de carro. É isso mesmo, largada, Auto Shopping Guarulhos. Já já a gente volta, são meio de quatro, já estourou o tempo. Tudo isso você acompanha ao vivo aqui na Mix TV. Essa, todo mundo vê. Preços imbatíveis, é o que você encontra na plenitude. Esse aqui é o Silvio, e a gente vai mostrar esse sofá aqui. Fala dele, Silvio. Três e dois lugares, modelo Valença, revestido com este material importado com pê-lo. Tem um toque maravilhoso, parece couro. Bacana. Por apenas dez pagamentos de 198 reais. Pois é, uma coisa bem legal é esses molejos aí, né? Você vai ficar mais despreocupado na hora de comprar e saber que isso só faz a plenitude e tem molejos com cinco anos de garantia. Muito legal, olha, você tá vendo aqui, olha, os reclináveis, eles vendem muito no Brasil. E a gente quer falar de uma outra oferta, é aqueles dali, os retráteis. Três e dois lugares, modelo Lartex, revestido com tecidos...